E aí galera, tudo bem? Então, eu vou mostrar pra vocês a melhor forma de fazer recarga no Free Fire, certo? Eu tentei fazer recarga já de várias formas e sempre dava erro algumas formas quando era cartão de crédito, eles não aceitavam o meu cartão Eu tentei com vários cartões de crédito diferentes e continuava aparecendo o mesmo erro A gente loga aí no Recarga Jogo, tá? Site oficial aqui da Garena de Recarga Tem várias opções, boleto, depósito expresso, dinheiro, esses métodos eu não gosto, eles são bons Eu não gosto porque demora um pouco pra aprovar Como eu sou uma pessoa ansiosa e gosto de ter tudo na hora, eu faço via cartão de crédito Mas essas opções aqui de fazer via cartão de crédito, Boa Compra e PagSmile As vezes eles são bons, as vezes são rápidos, mas eu já tive problemas com eles de ficar recusando o meu cartão Então a melhor forma que eu encontrei foi fazer com carteira online do Paypal Eu cadastrei uma conta no Paypal e coloquei o meu cartão de crédito lá, eu uso o cartão de crédito da Nubank É muito bom porque eles aprovam na hora Então você vem aqui na página de recarga e escolhe o método de pagamento que é carteira online via boa compra Isso aqui, certo? Você clica Você escolhe a quantidade de diamantes Vou colocar aqui o que eu sempre compro que é 610 mais 61 Aí você coloca Paypal Aqui você coloca seu nome E seu e-mail E o TPS Como ele tá pedindo aí A sua data de nascimento e o seu telefone Aí você clica aqui Continuar com Paypal Eu não vou fazer porque eu acabei de fazer a recarga Eu tô só mostrando pra vocês Continuar com Paypal E você já tem uma conta Paypal Você loga Depois vai aparecer uma página Pra você logar, certo? Aí você loga com o seu e-mail e a sua senha do Paypal E pronto Ele vai te direcionar pra página do Paypal Você só escolhe o método de pagamento Eu escolho o cartão que já tá salvo lá, né? Meu cartão do Nubank E a compra é aprovada na mesma hora Sem enrolação, galera É a melhor forma Até hoje eu nunca tive nenhum problema usando esse método Pagando pelo Paypal Com boleto O Expresso Eu já tive problemas Pagando com cartão Via Boa Compra e PagSmile Também eu já tive problemas Mas aqui utilizando o Paypal Eu nunca tive problemas Se você também utiliza a carteirinha do PagSeguro É uma opção Como eu já utilizava o Paypal Eu fiz por ele mesmo E até agora todas as minhas recargas pelo Paypal Caem na mesma hora Não precisa esperar meia hora Nem nada Assim que você finaliza o pagamento Ele já cai o Dima na sua conta Deixa eu dar uma olhadinha lá no meu Vou fechar aqui, galera Que eu já tava logado E vou logar de novo É assim que eu terminar de fazer Mostrar pra vocês aqui Que o Dima já caiu Tá ali, olha galera 904 Dima Galera, tá chamando aqui pra jogar 904 Dimas Aí eu vou já já Coletar a carga acumulativa, né Pra aumentar mais ainda Mas então galera Cai na hora É muito bom Agora Se você já tá aí no canal E gostou desse vídeo Vai se inscrevendo aí Vai deixando o like Que eu publico outros vídeos também Tá Alguns bem aleatórios E outros de Fifire Com dicas E até mesmo Humor pra vocês Certo? É Vai deixando o like aí Vai se inscrevendo Que eu vou já Postar outro vídeo Pegando Esse pacotezinho Aqui, galera Pacote novo Basar de Carnaval Eu vou pegar Esse pacote aí Pra vocês verem Deixa o like aí E até mais